Música Tenho 74 anos Tenho 69 anos de idade Estou hoje com 73 anos Tenho 59 anos 76 anos Eu me chamo Mário Elian Sou arquiteto, sou psicólogo Meu nome é Davi Gustavo Fulkner Exerço a profissão de alfaiate Meu nome é Robert Rouguet Nasci na França, uma cidade que se chama Anumas Meu nome é Luiz Guilherme, sou carioca Tenho 59 anos Atualmente eu sou livreiro Trabalho com livros É uma paixão que eu tenho de muitos anos Meu nome é Devani Ferreira Sou conhecido como Tantinho da Mangueira Eu tenho 18 lutas de boxe Amador tem 17 vitórias Perdi uma só Desde garoto Botava um disco, botava uma caneta Imaginava cantando Pegava o disco, tocava Imaginando que fosse eu o cantor do disco Até que um dia Eu entrei pro Garganta Profunda E depois eu conheci dois caras Um chamado Luiz Nicolau O outro chamado Paulinho Mosca E nós fundamos o Inimigos do Rei Que foi uma banda que fez sucesso nos anos 80 Tínhamos uma proposta de humor Muito boa E a gente entende que a melhor forma de se combater O ódio Só existe uma forma É com humor Tive uma vida muito sacrificada Mas muito gostosa E até muito pela Mangueira A Mangueira me fez muito feliz A Mangueira me deu momentos na vida assim Fabulosos Meu tempo de escola Eu voltava pra casa E já começava a trabalhar Na profissão Junto com meu pai Afim de ganhar uns trocados E ajudar na família Seu pai desconhecido De mãe alcoólatra Que morreu alcoólatra À 63 anos Fui abandonada Numa praça na França Que se chama Place de la Gare A polícia me recolhia No mês de fevereiro Quarenta e seis Quando eu era garoto Eu falava o seguinte Meu sonho Era ter uma casa Que não chovesse dentro Era o meu sonho De consulho Um dia aí De ter uma casa Que não chova dentro E eu falava sempre Um dia e amanhã Eu vou ter uma casa Que não chova dentro Aí eu fiz Eu fiz boxe Eu fiz judô Sou fachapareta Primeira lá dentro do judô Do judô Eu fiz Fisioculturista Mistério Paris Em 1960 Mistério France Três vezes Em 63 Em 64 E em 65 Eu fiz o primeiro lugar Mistério France Pô Eu posso dizer Que peguei boas ondas Ou seja Ainda estou pegando Boas ondas Até o fato De estar aqui Pra mim Já é uma onda Eu acho que A grande A grande questão Pra mim Que eu sempre Me pautei Foi eliminar Os pensamentos Parasitas Tanto dos momentos Da vitória Ou seja Não deixar o sucesso Subir a cabeça E quanto dos momentos Da derrota Não deixar que também As derrotas Subam a sua cabeça Quando se vai envelhecendo É claro Que vai se aproximando Dessa grande aventura Que se chama morte Acontece que esse Esse conceito de morte A medida que você está vivendo Com plenitude No amor Ela vai perdendo Aquele aspecto Assim Tenebroso Aquele aspecto sombrio E você Na tua vivência interna É tanta riqueza de vida Que você acaba Não acreditando Na morte não Pra cantar Tem que ser feliz Não adianta Porque ninguém canta infeliz Então eu Vou tocar na vida Só eu Tô aí Tô aí Tô aí Enquanto Deus permitir Vamos cantar samba E ter esperança Gente Esperança no coração Esse mundo Eu acho Que pode ser Muito melhor Quando eu fiz o rei Em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei Quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol Sempre o sol Me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Eu já sei E vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Eu já sei Eu já sei Eu já sei Obrigado.